Grupo 4 com jogos previstos para arrancar água, reuniria Argentina, Bulgária, Hungria e Inglaterra, decididamente um grupo dos mais equilibrados. Jogo do dia 30 de maio, Argentina e Bulgária, em confronto às forças sul-americanas e europeias. Argentina, sem presença marcante nos mundiais já cumpridos até a oportunidade, procurava pelo menos mostrar e honrar a sua tradição sul-americana. Logo aos 3 minutos, o Ponta Facundo, lançado pela direita, acabou recebendo um passe em excepcionais condições, atirando para marcar 1 a 0 Argentina, diante da Bulgária, no estádio Carlos Ditvold. Os argentinos foram os campeões do grupo 1 da zona sul-americana, nas eliminatórias, deixando o Equador fora do páreo. Já os búlgaros venceram o grupo 2, zona europeia, superando fortes concorrentes, como Finlândia e França. O ato de Argentina e Bulgária foi o espanhol Garde Sabal. No time argentino, desfilavam o ótimo goleiro Roma, na zaga Navarro e Marzolini. No meio-campo, Sainz e Saki, e mais Pérez e Sankulu. O ataque tinha o poteiro Facundo, mais Rossi, Bagani e Belen. Os búlgaros representavam a forte escola europeia, onde o preparo físico dos atletas era o ponto importante de uma equipe perto de uma conexão como a Copa Mundial. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o futebol sul-americano levava vantagem nas disputas das Copas do Mundo. O Uruguai venceu em 50 no Brasil, a Alemanha em 54 na Suíça e o Brasil em 58 na Suécia. Em 62, era a grande chance, a grande revanche para o futebol europeu. A proximidade do Chile facilitou o comparecimento de um grande número de torcedores argentinos até Rancagua, onde foi cumprida esta primeira capa mundial de 62. A violência foi muito criticada nesta Copa Júlio de Rimeira. A rivalidade política de países e de continentes gerou cenas de indisciplina dentro do campo. Mas, neste jogo, argentinos e búlgaros se respeitaram durante os 90 minutos e tudo transcorreu na mais santa paz. Com o gol marcado logo aos 3 minutos, os argentinos se organizaram em torno da sua defesa, procurando garantir com aquele resultado parcialmente comorado a sua presença nesta partida contra a Bolvário. Insistiu muito, mas esbarrou sempre no bom trabalho da defesa e particularmente o excelente goleiro Roma. Esses são os instantes finais da partida. Já está o fim do jogo. Os abraços, as palmas para os argentinos. Vencedores 1 a 0 diante da Bolvário. Obrigado.